Olá a todos, eu hoje gostaria de vos falar de processos de aquisição de nacionalidade portuguesa para quem é casado com um cidadão português. Este é um assunto que ainda gera muitas dúvidas, muitas incertezas, muita insegurança. Muita gente ainda hoje me vem dizer que não acredita no sucesso do processo porque a lei exige provas de ligação à comunidade e todos os processos são indeferidos. Ora, se até há uns tempos atrás a maior parte dos processos eram indeferidos, sim, é verdade, hoje já não é assim, houve mudanças na lei e aquilo que antes era de uma forma, hoje é de uma forma completamente diferente. Posso dizer-vos que todos os processos que demos entrada para cônjuges de cidadãos portugueses, portanto, processo de aquisição de nacionalidade nos termos do artigo 3º da lei da nacionalidade, todos esses processos foram concluídos com sucesso. E porquê? Porque de facto, no que diz respeito ao Brasil, há uma ligação acrescida, desde logo até pela própria língua, muitas vezes essas pessoas têm filhos também com nacionalidade portuguesa, são casados há mais de 3 anos e isso é um requisito essencial para poder requerer nacionalidade portuguesa, para quem é casado com cidadão português, mas também existem até outros casos que essa ligação é ainda maior, nomeadamente nos casos em que as pessoas já casaram há pelo menos 5 anos. Portanto, a lei obriga um período mínimo de 3 anos, mas facilita ainda mais quando há filhos com nacionalidade portuguesa ou quando o casamento ocorreu há mais de 5 anos. Não quer dizer que nos outros casos não seja igualmente possível. Sim, é possível e como digo, eu tive sucesso em todos os processos. Agora, há processos que podem ser um bocadinho mais trabalhosos do que outros. O que vos quero dizer é isto, não desistam por aquilo que eu venho a dizer, porque os processos de aquisição de nacionalidade são perfeitamente possíveis para cidadãos casados com portugueses. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.